Mas esse é o Didi Furie, sucesso com a mulherada Piu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate O tipo é gostoso, o empurra com vontade O tipo é gostoso, o empurra com vontade